As mulheres da VK, que é tudo fica rica, na profissão de puta, na profissão de puta Sabe o que ela faz a noite toda? Aquecimento hein! Desce na pica, sobe na pica, desce na pica, sobe na pica, ela desce na pica, ela sobe na pica Caralho! Desce na pica, sobe na pica, desce na pica, vai! Desce na pica, sobe na pica, caralho! Mas as mulheres da VK, que é tudo fica rica, na profissão de puta, na profissão de puta Desce na pica, 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 comédia! Aí começa a beber, fica doidona, aí eu falo assim pra elas ó, ó! Novinha da VK, bebendo fica louca, bebendo fica louca, quer na xoda, quer no cu, quer na xoda, quer no cu Ainda quer peru na boca, quer na xoda, quer no cu, quer na xoda, quer no cu, quer na xoda, quer no cu Ainda quer peru, desce, 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 encosta o cu no chão Encosta o cu no chão, encosta o cu no chão, as piranha se amarra, e encosta o cu no chão, 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 encosta o cu no Fica comete aí, Fabrício. Aí, mano.